Doente de amor Na boate azul E quando a noite Vai se acreditando No clarão da aurora Os integrantes Da vida Futura Se foram por mim E a rama Da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Só se de novo Tive que sair Sabe eu de que jeito Se não sei como Para onde vou Muito vagamente Menino estou Em uma luar Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Não leva o ar de azul Ei, lasqueira Acabou? Acabou? Ela estava dormindo Tem que cantar até o fim E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Não leva o ar de azul Então não leva o ar de azul Tudo e vai Por que é o nome Marcos E a dama Se reivindo E a dama E a dama E a dama E a dama